Minasan Komawa Boa noite a todos É com muita satisfação que como representante do governo do Japão aqui no nosso estado, eu vejo essa realização do coral Cosmos, do Ateneu do nosso artista Alessandro prestar homenagem aos 120 anos da assinatura do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o Brasil e o Japão fato que ocorreu em 1895, mês de novembro, em Paris temos visto no Brasil inteiro com o incentivo de sua excelência o embaixador extraordinário e plenipotenciário do Japão no Brasil uniu o medo a realização de vários eventos já tivemos a oportunidade de estar presente em alguns deles e aqui na Bahia esse é o primeiro e é um grande evento é um evento musical um evento de clima internacional que é a música Então, a todos que estão aqui presentes eu quero agradecer em nome do governo do Japão essa presença a todos vocês que estão participando oferecendo esse presente muito grande também muito obrigado isso também não poderia deixar de citar os agradecimentos do Escritório Consular do Japão em Recife que é responsável por todo o Nordeste no Ceará a Bahia estamos vinculados ao Escritório Consular de Recife onde a titular é a Consul que tome esse equilíbrio então em nome do senhor Itachador da senhora Consul e meu nome próprio como continuo horário geral honorário do Japão em Salvador muito obrigado e a todos os homens todos os homens todos os homens todos os homens obrigado e a todos os homens hoje estamos nos infos em Daria para no Sun 8 uste 3 5 Amém. 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 Amém.